Já em DVD Boa Mas dentro do mar, a história é muito diferente Marlia, a tua mãe corre um terrível perigo Agora Vamos lá Com a ajuda de novas amigas Conta comigo Comigo também Ela vai aprender Vamos, todas juntas Que tudo é possível Está na hora Quando somos fiéis a nós próprios É radical Boa É um espetáculo Força nisso É diversão ao máximo Vamos, vamos, Marlia Barbie em Vida de Sereia 2 Um novo filme já em DVD